Assim te diz o Senhor, filho, nada mudou, o que eu preparei para você está de pé, a promessa está de pé, o propósito você viverá e não há quem possa impedir, não se preocupa com o levante do inimigo contra a tua vida, é apenas tentando te derrubar. Ei, ele sabe que o que você vai viver é extraordinário e é por isso que ele não desiste de tentar parar você, de tentar fazer você desistir, porque grande é a promessa que eu tenho para você, alegra o teu coração, porque quanto maior é a luta, maior é a tua vitória. Tudo aquilo que você sonhou para a tua vida até hoje não se compara com o que eu irei fazer acontecer, será testemunho de vitória, eu irei te honrar dentro da tua casa e aqueles que não acreditavam no teu potencial, que não acreditavam nos teus sonhos, eu irei surpreender, porque grande será a obra, grande será o mover dentro do teu lar. Ei, você é referência, não só hoje, mas será uma referência dentro da tua casa, todos aqueles que não te admiraram pelo que você é e nem pelo que você tem, passarão a admirar você pela tua fé, é, a tua fé agrada ao Senhor, a tua fé moveu as mãos de Deus sobre a tua vida, milagres vai acontecer, milagres vai acontecer, obras tremendas o Senhor vai fazer na tua vida.